Hoje foi dia de respirar fundo, olhar para trás e se encher de orgulho de tudo o que vocês conquistaram. Mas confesso que o coração apertou na hora da despedida. Tem uma nova fase chegando e apesar de ser difícil de se despedir, o que nos conforta é saber que vocês se tornaram pessoas e profissionais incríveis e que vão conseguir conquistar tudo o que buscam. Sabemos como vocês esperaram por esse dia. Mas queremos que vocês levem os melhores momentos na memória. A Gintec Festa Gosto Todas as merendas no intervalo e o carinho que temos por vocês. Mas calma, não são só os professores que querem se despedir de vocês. Aí galera do Terceirão, mais um fim de ano, fim de ano noitivo de vocês. Está acabando as rotinas, o estudo. Só espero que vocês consigam passar, né? E que seja repleta essa vida de vocês. Levem para frente, não esqueçam da gente. Se sintam sempre abraçados por nós. Aqueles momentos difíceis que nós passamos, esquecemos e vamos em frente. Que o futuro de vocês seja brilhante, uma nova etapa e sucesso para vocês todos. Um abração da monitoria disciplinar, os guardinhas como vocês dizem. Se sintam abraçados por todos nós. Tá bom, gente? Vamos lá. Olá, galera. Está terminando o ano leitivo de vocês. Vocês do Terceirão, seguindo uma nova rotina, uma nova etapa. Então nós queremos aqui desejar tudo de bom para vocês. O melhor, uma carreira lá fora, que seja brilhante. Que vocês nunca esqueçam de nós, né? Os guardinhas, como vocês chamam. E um grande abraço a vocês. Que sejam felizes. E eu vou levar vocês todos no meu coração. Beijo para vocês. E aí, galera. Foi muito bom passar esse ano com vocês. Servindo lanchinho para vocês todo dia. Vão fazer falta. Mas desejo para vocês sucesso, felicidade e tudo de bom. Parabéns para vocês. E aí, meninadas? A tia está triste e feliz ao mesmo tempo. Porque vocês estão saindo da escola. E nós não vamos nos ver mais. Mas a tia deseja sucesso na vida de vocês, na carreira de vocês. Que vocês continuem estudando. Não parem de estudar. Porque sem estudo vocês não vão ser nada. Então a tia vai ficar com o coração partido. Mas ao mesmo tempo, coração bem feliz. Porque eu vou ver vocês lá fora com bastante sucesso. E tchau para vocês. Um bom ano novo. E aí, bonitinhos e bonitinhas. Tudo bem? Estou aqui desejando para vocês um bom Natal. Um bom ano novo. E a formatura de vocês seixou de bola. Então abraço. E esperamos aqui vocês. Não vão parar por aí, né? Continuar estudando. Valeu, bonitinho e bonitinha. Ah, e como foi bom ver vocês crescendo. Estão reconhecendo a minha voz? Podem ter certeza que eu, professor Mineirão, tenho orgulho em ter dado aula para muitos de vocês. Quando eram pequenos, evidentemente. Quando eu ainda chamava-os de bruxinhos e mancebos. Para os alunos novos, mancebos nada mais é do que garoto e garotas. E bruxinho, aquele aluno que o professor confia demais. Queridos, foi muito bom ver vocês crescendo e seguindo seus caminhos. Acredite, me deixa muito emocionado e feliz. Três, três, um! É, galera. Tentamos enrolar um pouco. Como vocês faziam nos trabalhos. Para adiar um pouquinho essa despedida. Mas chegou a hora. Terceirão, 2022. Obrigada por cada palavra de carinho. Por cada momento compartilhado. E por tanto, mas por tanto aprendizado. Agora, voem alto. O mundo é de vocês.